mas esse discurso está sendo adotado pela União Europeia União Europeia e esse discurso da extrema direita ser um perigo para a democracia é um discurso que está ganhando força na mídia e que tem que acabar com a extrema direita agora, eles estão envolvendo a religião na extrema direita irmãos eu só consigo ver uma ação dessa e aí eu vou já vincular outra matéria de outra matéria que o ministro dos Direitos Humanos pregou na igreja batista e foi aplaudido então assim eles estão mirando nos cristãos e aí eu vou dizer católicos, conservadores, evangélicos, protestantes vão ser atacados pelo sistema de uma forma assombrosa e tem muita gente irmãos, presta atenção o que o pastor Carlos vai falar aqui agora tem muito pastor que não vai suportar a pressão e vai ceder vai ceder o povo está alegre porque teve um deputado americano republicano que intimou o cabeça de ovo eu dou risada com o povo delirando que vai acontecer alguma coisa irmãos, eu não quero jogar balde de água fria na esperança de ninguém mas a canhota ela já preparou toda a base no mundo para tomar o poder é só você ver quem está sendo o protagonista de tomar o poder do mundo é a China é a Rússia acabou aí você vê os aliados da China e da Rússia então o que que está acontecendo irmãos e a reportagem é muito séria porque ele fala do sentimento religioso sendo capturado pela extrema direita quer dizer a religião não é o problema o problema é Cristo o problema é a Bíblia que eles querem silenciar é a palavra de Deus então olha aqui a matéria o presidente da Suprema Corte participa nesse sábado dia 22 o Fórum UQ na Universidade de Oxford no Reino Unido o presidente afirmou que o Brasil e o mundo vivem uma prova de fogo para preservar a democracia e disse em alguns países a captura do sentimento religioso e aí tem uma fala dele aqui em muitas partes do mundo há uma captura do sentimento religioso com o uso abusivo em matéria política prosseguiu ainda assim no Brasil conseguimos preservar as instituições e vivemos em uma preservação já longa de institucionalidade sobre a Constituição 98 ele enfatizou que sobre a democracia constitucional há espaço para liberais conservadores progressistas não tem lugar para quem não se dispõe a respeitar as regras do jogo e os resultados eleitorais quer dizer você não pode questionar as regras do jogo você está entendendo irmãos que está escancarado você não pode questionar nada você tem que aceitar como uma verdade agora o que que me preocupou vendo essa matéria irmãos foi essa questão né de eles usar o viés religioso o mundo vive uma prova de fogo com a cessão da extrema direita e a captura do sentimento religioso por quê porque quem é contra a liberação de droga quem é contra a destruição da família quem é contra tirar fetos quem é contra a agenda ideológica quem é contra a linguagem neutra quem é contra é a bíblia não é a religião é a bíblia é a bíblia então quem vive pela palavra então a gente não é uma questão de defender uma placa religiosa uma denominação é a bíblia é a palavra de Deus é a palavra de Deus é a palavra de Deus é a palavra e aí eu digo pra vocês irmãos o que está escrito em Mateus 24 versículo número 9 presta atenção crente fiel e vocês vão alguns lugares do Brasil principalmente no Nordeste vão começar a ver isso quem vai entregar crente vai ser os próprios crentes eu vou repetir quem vai entregar os crentes são os próprios crentes olha o que está escrito no verso 9 então vosão de entregar para serem seres atormentados matar vosão sereis odiado de todas as nações neste tempo por causa do meu nome e neste tempo muitos serão escandalizados trair-se-ão uns aos outros e alguns aos outros se aborrecerão então diante do posicionamento dos juristas do posicionamento das leis das constituições que estão atacando a extrema direita e estão usando o sentimento religioso de preservação da palavra eu digo pra vocês que nós estamos caminhando para uma perseguição religiosa sem precedentes sem precedentes e o que Jesus falou já está acontecendo só que vai ganhar uma proporção de silenciar mesmo a Bíblia eles só vão utilizar-se da Bíblia como o ministro dos direitos humanos palestrou palestrou numa igreja e foi aplaudido de pé olha só Silvio Almeida na igreja Batista de Água Banca postura de pregador em um discurso repleto de citações bíblicas com referência aos direitos humanos o ministro dos direitos humanos e cidadania Silvio Almeida criticou veementemente o projeto de PL 1904 conhecido como PL do Tirar o Pequeno em um evento na igreja Batista de Água Branca na zona Oeste São Paulo na noite sexta-feira e mais um gesto de aceno do governo do presidente ao público evangelho ele discursou por mais de uma hora em tom de pregação com o objetivo de falar diretamente aos fiéis e reforçar a mensagem de defesa aos direitos humanos em sua declaração Almeida ressaltou a importância dos valores democráticos e da laicidade do Estado e destacou por diversas vezes a relação entre o papel do governo a importância dos direitos humanos e a ética cristã o ministro compareceu a evento chamado conversas pastorais a convite da igreja Batista Edê René Kivitz que é um profano um apóstata estou aqui por um chamado a democracia a liberdade a tolerância aos direitos humanos valores que só prosperam no Estado laico estamos aqui porque amamos o Brasil temos em comum a ideia de que o respeito e o cidadão são condições essenciais para a construção de uma sociedade livre justa solidária declarou ministro aplaudido pelos presentes irmãos é muito fácil pegar parte da Bíblia sem contextualizar a Bíblia e criar uma narrativa que deixe uma pessoa deslumbrada quando não consegue olhar as consequências do que está por trás de uma atitude eu digo isso por ser um pregador do evangelho né então tem muita gente muita gente que está utilizando irmãos o problema da palavra fundamentalismo religioso também está sendo usado muito agora né esses fundamentalistas religiosos irmão não é fundamentalista religioso são crentes Bíblia crentes raiz que não abre mão da palavra o que vocês precisam entender que esse discurso do Barroso o ministro de direitos humanos pregando dentro de uma igreja batista sendo aplaudido de pé por defender a morte de inocentes sendo aplaudido por crentes ele não foi ele não foi aplaudido por ímpios ele foi aplaudido por crentes então ele foi lá discursar a favor da morte de um inocente foi aplaudido de pé por crentes então olha o nível que nós estamos chegando olha o que evangelho que nós estamos vivenciando boa pergunta irmão Miros então a questão dessa dessa pseudo democracia que está sendo propagada não é democracia irmãos eles querem arrancar a ira de Deus é isso que eles querem arrancar vocês estão entendendo eles só querem falar do amor eles só querem falar do lado bom quando toca a alma que pecar essa morrerá os vossos pecados fazem separação entre vocês e mim tudo que o homem semear ele vai colher e se semear na carne vai colher corrupção as obras da carne são manifesta prostituição lascivia bebedice ira peleja contenda e quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus quando a bíblia fala que nenhum sodomita entrará no reino de Deus nenhum homicida entrará no reino de Deus quer dizer é isso que eles querem arrancar e eles estão dizendo que quem fala essas coisas são fundamentalistas religiosos fundamentalistas religiosos é só Deus para ter misericórdia é só Deus para ter misericórdia e eu vou dizer irmãos esse espírito de de rebeldia eu não irei pregar hoje mas eu tenho dois textos aqui que eu quero meditar com vocês irmãos não deixe de abençoar o projeto arrependas hoje lá na Angola teve batismo na Angola e eu quero ler dois textos com você teve o trabalho né do pastor Carlos Vieira mandou um vídeo indo com a Kombi do projeto né que foi doada ao projeto arrependa-se fortaleza